Se eu pecar, por favor, me perdoe, meu Senhor. Se eu errar, não me deixe, me ajude. Lava-me completamente da minha iniquidade, pois eu tento chegar mais perto do Senhor. Mesmo falho, eu tenho que lutar. Mesmo errando, não posso desanimar. Deus me perdoe, me ajude, não consigo ser perfeito, mas Tua graça me ajuda a chegar. Se o mal eu fizer, transforma o ser. Se eu cair, me levante, ó Senhor. Se eu reclamar, muda-me para ser mais grato a Ti, pois o homem que eu sou precisa de Ti. Mesmo falho, eu tenho que lutar. Mesmo errando, não posso desanimar. Deus me perdoe, me ajude, não consigo ser perfeito, mas Tua graça me ajuda a chegar. Mesmo falho, eu tenho que lutar. Mesmo errando, não posso desanimar. Deus me perdoe, me ajude, não consigo ser perfeito, Mas Tua graça me ajuda a chegar. Mas Tua graça me ajuda a chegar. Amém. 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 Amém.